Então, o meu pai foi o seguinte, ele trocou a medicação que ele tinha que tomar à noite, ele tomou de manhã e ele ficou meio sonolento, pegou o carro e acabou capotando o carro. Ele bateu num carro parado dentro do condomínio, mas não aconteceu nada demais, só que capotou o carro. Paz de Deus com todos, espero que vocês estejam gozando saúde e felicidade na graça do Filho de Deus. Aqui com vocês, Gênesis, a voz. Eu sou a voz dos que não têm voz. Meu canal dá notícias em formas de vídeos, que seria videocomunicação, ok? Então, eu recebo muitos pedidos aí, né, irmãos, para que eu passe notícias, para que eu socorra algumas pessoas aí que estão necessitadas. Então, eu recebo muitas informações aí, muitas mensagens, muitos pedidos. E aqui eu passo para vocês através do meu canal. Bom, queria dizer para vocês que eu fiquei muito triste. De coração, irmãos, fiquei muito triste com isso que aconteceu com o irmão Cláudio Marçola. Tivemos aí uma notícia que ontem ele se acidentou, né, sofreu um desmaio aí no volante do carro, se acidentou. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que não aconteceu nada mais grave, que ele só teve alguma luxação, né, e que ele já está recuperado. Irmão Cláudio, quero dizer para o irmão que eu tenho o irmão em alta consideração, viu? O que eu falo nas redes sociais, irmão, não é dos anciãs, não é. O que eu falo é das atitudes dele, é outra coisa completamente diferente. Então, eu não tenho nada contra o irmão Cláudio Marçola, até tenho dó dele do que ele está passando, sabe? Fico preocupado com o que ele está passando, porque, irmãos, o que eu noto? O que eu noto? Que os outros anciãs, eles se afastaram, eles deixaram o Marçola, se percebe claramente, se percebe claramente que o ancião que aparece um pouquinho mais é o Salvador, o resto, o resto, soltaram ele lá. É tipo assim, irmãos, ele está, ele é o alvo lá que está recebendo pancada. Até eu quero dizer, olha, eu vou parar, irmãos, de colocar nomes de anciãs aqui, diretamente, aqui nos meus vídeos, tá? Não vou colocar mais nomes de anciãs, eu vou falar de ministério, entendeu? Mas eu vou falar aqui do Cláudio Marçola, porque, realmente, irmãos, eu estou preocupado, eu tenho pena dele, tenho dó do que está acontecendo. Colocaram ele na frente aí, numa situação, e agora, eu não tenho notado claramente que os outros irmãos do ministério, eles têm se afastado, e têm deixado ele lá, sabe? Tomando as pancadas, então isso não é justo, sabe? Não é justo o irmão Cláudio, agora, tomar toda essa carga nas costas, ontem já deve ter acontecido alguma coisa, porque ele não está bem de saúde, irmão, ele nem pode estar. Ah, ele nem pode estar, ele não deve estar dormindo, ele não deve estar, porque agora ele está preocupado, porque, afinal, irmãos, essa carga está nas costas dele. E o que pode acontecer agora com a congregação? Muitas coisas, muitas coisas. Uma atitude errada, uma fala errada, né? Uma posição tomada errada, agora pode causar o caos, pode vir a perder. Então, meus queridos irmãos da congregação, quero que vocês entendam, entendam, eu não odeio vocês, não odeio ninguém, sabe? O repórter lá da Globo, da Record, ele não odeia ninguém, ele dá notícia, eu dou notícia aqui, dou notícia agora, eu quero, eu quero que as almas perdidas, paradas, as almas que estão machucadas, jogadas pelo mundo, encontrem um lugar para voltar e sejam respeitadas, porque também não adianta, irmão, vocês arrebentarem as trancas da congregação aí, trazer um monte de gente de volta, sem projeto, sem estrutura, sabe? Aí vai virar o caos, porque aí o pecado vai entrar dentro da igreja e vocês vão perder o controle, então não é por aí, não é por aí, não é trazer todo mundo de volta, tem gente que não merece voltar mesmo, irmão. Ora, é aqueles que querem, aqueles que estão arrependidos, eles têm que ser trazidos, instruídos, ressocializados, entendeu? Tem que ser doutrinados, tem que se ver caso por caso, tem que se reunir eles, fazer reuniões em fim de semana, pode ser dentro da igreja mesmo, com todos eles, chama eles para um culto especial só para eles, que a irmandade não vai poder ir, só para as pessoas, olha, as pessoas que têm algum problema, que estão afastadas da igreja. Irmãos, agora a congregação, elas pretendem abrir as portas. Eu falo para vocês, eu posso ajudar vocês a fazer isso, se vocês quiserem. Sabe? Coloca um projeto aí, o projeto do filho pródigo, da volta do filho pródigo, e aí vocês façam isso, vocês têm tanta igreja, peguem uma igreja de cada vairo, um ancião mesmo da igreja pode fazer isso. Um irmão que possa ajudar, que tenha a mente aberta, fazer isso aí, trazer eles no fim de semana lá, não precisa ser na igreja, pode ser lá no salão da igreja, de trás da igreja, em qualquer lugar lá, reunir lá todos eles, e conversar então, irmão, como é que está a sua casa, quanto tempo você está afastado, o que o irmão tem feito, como que está o testemunho do irmão, como que está a sua situação. E esses irmãos, trazem ele de volta na igreja, olha, mostrem lá na frente o irmão, esse irmão que estava afastado, mas nós fizemos uma revisão na vida dele, ele já está de acordo com a palavra, com a doutrina, então a partir de hoje recebem ele no amor de Deus, como faz a semelha de Deus, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e pronto, ele está, não pode testemunhar, orar, chamar ainda, é isso que tem que fazer. Agora, aquele que você vê que não tem condições, não é para trazer ele mesmo de volta. Entendeu, irmão? Ora, uma casa abandonada, onde está lá jogada num canto lá, onde morreram os donos lá, e não tem mais quem tome conta, o que acontece? Vai apodrecendo, os ferrolhos dela são quebrados, o portão fica aberto. Perde ela, perde a porta, perde as trancas da porta, ali, irmão, entra cachorro, entra gato, entra indigente, entra gente lá para depedar, arrebentam ela, jogam ela fora. Então, o que eu falo para vocês, anciãs? Vocês não podem arrebentar as trancas da congregação, as trancas da porta. Sabe? Vocês não podem, vocês abram a porta, mas não, não, não seja de forma indiscriminada. E eu tenho certeza que é isso que o Cláudio Marçola pensa, e que é isso que os irmãos querem fazer aí. Entendeu? Só, irmão, acho que é difícil controlar. E está difícil para o Cláudio Marçola ir sozinho. O que eu sugiro, irmão? Ou ajuda em ele, ou é o seguinte, ou vocês não deixam ele sozinho aí não, está mandando pancada, aí que ele não vai aguentar, já não está aguentando. Ah, foi só um acidente, quem sabe? Por que que causou esse acidente? Pressão alta, estresse. Não é justo isso, irmão. Não é justo o Cláudio Marçola agora, ele enfrentar a tormenta de 100 anos de coisa errada que vocês fizerem dentro. Agora jogar nas costas do Marçola também não é certo. Então aí, não são os anciães mais antigos? Então os anciães mais antigos têm que aparecer aí. Por que que é só o Cláudio Marçola que bota a cara dele lá? Por que que é só ele que fala sobre as coisas aí? Apareçam todos aí em cima do púlpito, 4, 5 anciães aí, os 5 mais velhos, sabe? Ou mostrem aí em uma reunião de ministério de vocês aí, o que vocês fazem, o que vocês falam. Mostrem a opinião de cada um aí. Tá, nós vimos a opinião de quem aí? Cláudio Marçola, Salvador e só. Teve outro ancião aí que deu a sua opinião sobre isso, falou em cima do púlpito que não foram o Marçola e o Salvador? Algum outro? O que que tá acontecendo aí, irmãos? Desculpa, hein? Mas eu sou a voz, hein? Tá? Ah, o Gênesis é metido? Pode ser que eu seja. Mas eu tô falando que é verdade, você sabe que é verdade. Você que tá do outro lado aí, você sabe que é verdade. Então, é que eu falo, ó. Congregação vai rachar. Eu já tinha falado isso, irmão, há quinze dias atrás que a congregação ia rachar. Isso pra mim não é novidade. Porque eu já sabia disso aí. Porque, não porque eu só adivinho, é, falar, ah, você tem premonição? Também tem. Que isso aí não é premonição. Qualquer um tem. Não é premonição, não. É a pessoa ser o mínimo sensato. A pessoa ter visão, sabe, de futuro. Isso não é do diabo, não é nada. Isso é um dom natural que eu tenho. Eu vejo, sim, um pouco do futuro, o que pode acontecer, porque eu tô aqui de fora. Agora, congregação é uma vitrine, que eu tô aqui de fora olhando. Vocês tão aí dentro, vocês não tão vendo nada. Eu tô aqui fora na vitrine. Eu, e Ricardo Adão, Bruno, e Heitor, entendeu? E mais de cem aí youtubers, irmão, que vem falando da congregação há 20, 30 anos. Ok? Então, essa notícia aí, que eu não sei maiores detalhes, mas que eu soube que o Claudio Marçola se acidentou, porque teve um mau súbito no volante do carro. É claro, né, irmão? Claro, você tem que ter dó do irmão aí. Tá? Sabe? E outra, ficam xingando ele de palavrão, tudo. Olha, irmão, eu não acho isso correto. Eu acho correto você usar a sua palavra e manifestar a sua opinião. Pode ser dura? Pode. Às vezes eu pego pesado. Mas vocês nunca viram aqui eu ofender alguém. Eu quero que vocês peguem um vídeo onde eu xinguei alguém, xinguei algum ancião, falei alguma palavra pesada pra ancião. Não. Eu dou a notícia, simplesmente dou a notícia. Agora, é claro, né? Tem uma cambada aí de gente do contra aí que quer me derrubar. Aí eles ficam tentando mostrar os meus erros. Acho que nem escuta o que eu falo. Tem uma cambada que entra aí, porque é cambada mesmo. Sabe? Que fica aí por trás, entendeu? E fica... Ele nem olha. Sabe, irmão? Tem gente que entra no seu ouvido, ele olha o seu cabelo, ele olha o seu olho, ele olha a sua orelha, ele olha a sua casa, ele olha as coisas que estão do redor. Sabe? Nem ouve o que você falou. Se você chega no fim do vídeo, ele ouviu duas, três palavras, já julgou você no começo do vídeo. Ele já julgou você e já viu o que ele vai falar e já sai xingando a tua mãe e tudo quanto é coisa a mais. Tá? Tá, irmão? Porque não é porque eu sou ancião presbítero, não é por isso não, que eu não sou humano. Eu sou humano e todo ancião, todo presbítero é humano. Esse negócio de falabança, de humilhação, irmão, às vezes não é bom não. Às vezes você tem que ser duro em cima do púlpito, viu, pregador? Não! O irmão fala duro, o irmão se exalta, mas tem que se exaltar mesmo. Tem que se exaltar, irmão. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Jesus soltou o rei lá no salão onde estava fazendo coisa errada. Soltou o rei lá. Tá? Seja humilde na hora que tenha que ser. Então, o ministério e os irmãos aí da congregação, tenha dó do Claudio Marçola, viu? Tenha dó, viu? Porque é o seguinte, ele não vai aguentar não, hein? Tá? E vocês aí, ficam falando para Deus me colocar um Covid-19, Covid-19, Covid-31. Irmão Genésio, já me falaram aí. Você fica falando da congregação? Tem uma cambada aí de irmão macumbeira aí, orando para Deus te botar o Covid. Olha, irmão. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ou de Covid, ou de câncer, ou estraçalhado, ou queimado, ou sei lá o quê. Fiz um, pedi para o Senhor lá, fiz um acordo com Deus. Senhor, me leva dormindo. Não me deixa sofrer e nem eu deixar, e nem eu ficar numa cama para deixar os outros sofrerem. Me leva dormindo. Mas, irmão, se não for isso, se você tiver que catar o meu corpo aos pedaços, qual o problema? Eu, Claudio Marçola, e Salvador, e Lula, e o Papa, nós vamos morrer. Da mesma maneira que morre o ímpio, morre o justô. Não há diferença na morte, há diferença depois da morte. Ok? A mesma doença que acomete o ímpio, acomete o justo. Então, os seus crentes macumbeiros, seus crentes que a oração é pior do que macumba, vocês estão jogando aí, ah, irmão Janete, Deus vai te matar. Olha, se Deus quiser me matar, Ele vai me matar, porque Deus é Deus. Agora não é porque vocês estão mandando, não. Se eu morrer amanhã ou depois, não foi praga de ninguém, não. Foi porque chegou a meia hora e Deus quis me levar. Ok? Fiquem na paz, até a próxima. Então, o meu pai foi o seguinte, ele trocou a medicação que ele tinha que tomar à noite, ele tomou de manhã, e ele ficou meio sonolento, pegou o carro e acabou capotando o carro. Ele bateu num carro parado, dentro do condomínio, mas não aconteceu nada demais, só que capotou o carro.